Tudo que você está me falando, o Júlio, o que eu entendo nesse caso? Como você já está trabalhando com a tese do embargo de terceiro, então talvez se ficar batendo no cartório ali, você não vai ter tempo hábil para isso, para ficar tentando retificar, corrigir essa escritura pública. Então o que eu faria, com muito carinho, diante do que você me passou, inclusive agora, do embargo de terceiro? Eu faria uso capião. Aí você vai falar, poxa, uso capião? É que mudou, né? O direito é muito dinheiro. Não, mas aí eu vou te explicar, olha que legal essa saída. O uso capião no passado, nós tínhamos ele como um instituto que a gente só poderia usar quando o nosso cliente tivesse a posse completada mesmo. Ele tinha que ter 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que aconteceu? Brasil. Brasil e o Brasil não para, as coisas não param. Então eu vou te mostrar aqui para você ver. Se você for no Google, com muita facilidade, e você digitar aqui, ó, uso capião contagem de prazo complementar, olha o que vai aparecer aqui, ó. Olha o que vai aparecer. Isso aqui não existia. Isso aqui não existia até então, 2018. A partir de 2018, nós temos uma nova tese, que é essa aqui, ó. Uso capião complementar. Então olha o que está escrito aqui, ó. Isso é o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça falando, hein? É possível complementar o prazo de uso capião no curso do processo, tendo em vista que o Código de Processo Civil autoriza que o magistrado examine e leve em consideração na sentença fatos ocorridos após a instauração da demanda. Então, olha o que acontece. A partir de 2018, propriamente dito, nós tivemos a criação de uma tese nova. O que é essa tese nova? Inclusive, quem diz isso, né, e tornou o Major de Presidência forte, foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso lá especial decorrente de uma ação, onde o autor, ele visava o reconhecimento do uso capião extraordinário também, sobre a alegação da posse mansa pacífica e contínua por mais de 17 anos. O que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça entendeu, com base no artigo 550 do Código de 1916, que é possível, sim, é possível a posse complementar. A partir daí, surgiram várias ações com essa tese, vários juízes de primeiro grau, de várias especializadas como várias ilícitos públicos, várias cíveis, estão dando as decisões. Então, o que tem de diferente no seu uso capião? O que você vai fazer de diferente? A única coisa que você vai fazer de diferente no seu uso capião, na verdade, você vai alegar que o seu cliente tem a posse há sete anos, perfeito, só que você vai ter uma tese lá, requer a posse complementar, a posse complementar. Por quê? Porque no decorrer do processo, uma ação judicial de uso capião, que está demorando aí no Estado, pelo menos uns cinco anos, você vai conseguir, com facilidade, cumprir o requisito, porque aí nós vamos pular de sete para dez, treze anos. Tem que ser extraordinário, tem que ser. Nós temos trinta, independente do sustituto. Nós temos aí trinta e seis espécies de uso capião. Para usar essa tese nova, recente, eu oriento com base nos julgados no Brasil, ou usar o uso capião extraordinário, sem dúvida nenhuma é a melhor opção, ou ordinário. No seu caso, como existe um conflito, uma relação contratual estranha, esquisita, eu faria uso capião extraordinário, sem medo de ser feliz. Cabe. Cabe. Cabe o embargo de terceiro para descontar. Duas ações. Duas ações. E te falo mais. Ou, se possível, e você tiver tempo para isso, o inverso é mais fiel. É mais fiel ao ato positivo. Por quê? Eu faço uso capião primeiro. Uso capião qual? Judicial. Das trinta e seis espécies. Qual modalidade? Extraordinário. Quais as teses? Posse, imãs pacífica, ânimos domini, posse exclusiva, função social da propriedade. O que vai aparecer de novo aqui? Aposto complementar. Então, fala, esclarece muito bem, escreve lá que o cliente tem a posse há sete anos, mas está usando, conforme pedido, a posse complementar. Usa essa jurisprudência que eu te mostrei, que aparece com facilidade no Google, e você vai conseguir, com isso, ter mais força para fazer o embargo, e o embargo se possa ter mais efetividade. E aí, no uso capião, para te ajudar, para te ajudar, eu orientaria a você trabalhar com mais duas teses. A súmula 237 do Supremo. Súmula 237. O uso capião poderá ser arguído em matéria de defesa. E também o enunciado 492. Enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. O 237 é uma súmula. A súmula do Supremo. Então, oriento você como advogado, com muito carinho. Usa a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguído em matéria de defesa. Você vai usar onde o seu uso capião? No embargo. Olha como ele cria a conexão. E também o enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Por quê? Porque esse enunciado, ele separou o vinho da água. Ele tornou a posse como um direito autônomo. E aí, o que acontece, Júlio? Você consegue, com muita facilidade, fazer um embargo mais forte, poderoso. Porque o seu embargo, que tinha duas folhas ali, vai para sete, oito folhas. O embargo de terceiro, não interessa quem tenha o registro. O embargo está lá no título dele. Eu posso usar sendo possuidor ou dominante. Eu posso ter o registro. O embargo serve para quem tem o registro também. Dá para usar o embargo. Só que, nesse caso, você vai trabalhar com o seu embargo com base na posse. O seu uso capião vai te dar força. Vai dar esplinafe, igual o Popeye, né? O desenho do Popeye. Vai dar esplinafe para o seu embargo ser poderoso. E conseguir a suspensão de qualquer coisa, entendeu? Eu juntaria, assim, esses documentos. Eu criaria um tópico, sem aprofundar muito, Por isso, o que eu faria? Eu explicaria isso, sem aprofundar muito no uso capião, dois parágrafos no máximo, dizendo o quê? Que a transação imobiliária, ela não foi adequada. Apesar de ter uma escritura pública, que tenha fé pública, ela não foi adequada. Por isso, o último meio, o último recurso para regularizar esse imóvel é através do uso capião. Então, eu usaria essa documentação de uma forma, não como prova, porque não vai servir como prova, mas para convencimento que, ó, Poder Judiciário, eu estou batendo na sua porta com o uso capião porque eu preciso de ajuda. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo com boa fé. Mas, infelizmente, a transação foi equivocada. Eu não consigo registrar. Sem aprofundar muito no assunto. Porque se você aprofundar muito no assunto, pode ser que você dê a chance da outra parte usar o que você alegou como defesa, né? Eu acho que essa estratégia, Júlio, seria perfeita. Uso capião antes do embarque. O que você usaria, então, de tese? Sem dúvida nenhuma. Uso capião extraordinário. Posse, né? Posse de sete anos, mas usando a tese da posse complementar, igual eu te mostrei aqui, que existe, é real. Na verdade, o que acontece? Nós só temos... Nós só temos o registro quando nós registramos a escritura pública, né? Sem registrar a escritura pública, a gente não tem registro. Então, o contrato de gaveta ou a escritura pública feita por um tabelião, quando a escritura pública não é registrada, ela é um título de boa fé também. Assim como seria um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de rematação. Então, você pode usar esses documentos como um justo título. Apesar do uso capião que você escolheu, que é o mais adequado caso prático, não necessitar. O uso capião não exige o justo título, mas você junta. Inclusive, por mais que não exista a necessidade do justo título, conforme o fundamento do próprio uso capião, mas para demonstrar a boa fé, eu junto o justo título. Aí você explica um pouquinho a história, bem de forma bem sucinta. Com muito carinho, Júlio. Tem tudo para dar certo isso, hein? Eu acho que a tese com muita propriedade é a mais adequada, é aquela tese que você pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e falar, eu fiz o melhor para o meu cliente. Porque não enxergo outra tese se não essa como a melhor tese para resolver a situação, viu? Primeiro uso capião. Primeiro uso capião, extraordinário, com base no quê? Na posse, mansa e pacífica, ânimos doming. Posse exclusiva, função social da propriedade, posse complementar, para completar, isso pode, é real, temos evidência aí no Superior Tribunal de Justiça, e aí o que eu faria? Alegaria a súmula 237 do Supremo, que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, e faria também, já no embargos. Mas eu mencionaria no uso capião também. Depois, no embargos, eu mencionaria a súmula 237, mencionaria que eu tenho o uso capião em andamento, mencionaria também o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Inclusive, tem um modelo muito bacana no meu livro, viu, Júlio? Você tem esse livro aqui? Tem? Tem um modelo bem interessante lá para você usar, tá? Tem nesse aqui, e eu sei que você tem esse aqui também, que você tem todos os meus livros. Esse aqui também tem, viu, Júlio? Esse é um novo que saiu, tá? Também tem um modelo para você. Ah, tá. Eu acho que dos meus 28 livros, você tem todos, né, Júlio? Você tem todos. Que legal. Que legal. Você tem o Manual Prático de Direito Imobiliário, né? Legal, legal. O Diazê. O Diazê você também tem. Legal. Eu falo isso porque tem um modelo que é um caso parecido. Te ajuda lá, hein? Vai dar certo, hein, Júlio? Vai dar certo. Eu faria isso, eu até tentaria, mas eu tentaria depois do Uscapião, Júlio. Eu faria a distribuição do Uscapião para que eu tenha mais tranquilidade em fazer o Embargos, e aí nesse decorrer, eu correria atrás para tentar fazer. Eu não faria o Uscapião Constitucional, por quê? Porque o Uscapião Constitucional das 36 espécies é uma das que exige boa-fé. Então, o juiz, ele pode aplicar esse julgamento subjetivo. Ah, eu acho que você, Júlio, não teve boa-fé aqui. Você entendeu? Cai para 10 anos quando tem a moradia habitual ou utilizado, né, com atividade econômica, que é o caso. É o caso. Então, eu faria, a chance de êxito é muito grande, tem tudo para dar certo, mesmo que você pegue um juiz desatualizado, e acontece, porque nós temos muitos juízes que vêm da vara de falência, da vara de família e sucessões, não conhece posse, o Instituto Posse, ele se atrapalha, mas é em recurso que você consegue mudar a decisão e, se acontece o pior, você consegue distribuir outro no dia seguinte. Mas você até então usou ele como fundamento para o embargo, se fortaleceu o embargo, se fortaleceu tudo, né. Bem, é importante no Uscapião não esquecer a citação dos confrontantes, a manifestação, pedir, solicitar a manifestação do MP, que é o Ministério Público, os entes federativos e também pedir a perícia. Se o seu cliente, talvez, ele tenha uma situação financeira mais complicada, você pode pedir antecipação da perícia. Por quê? Porque ele não gasta duas vezes. Ele não vai gastar com a topografia e depois gastar com a topografia de novo, que é a topografia que o perito vai fazer. Viu? Tem tudo para dar certo. Vai nesse caminho, vai nessa tese, eu faria isso, tá? Tá bom? Que legal, juro. Estou à disposição para outras mentorias. Você viu que legal? Essa mentoria é uma forma da gente não advogar sozinho, é uma forma de você não errar, é uma forma da gente se discutir, trazer atualizações. Você vê essa tese nova que eu te mostrei que está aqui no Google com facilidade. É novo, é novo. Talvez você teria que estudar aí quantos dias para pegar isso, né? Sozinho. A ação de educação com a professora ela até caberia nesse caso também, mas eu enxergo que como a história ela é confusa porque tem contratos diferentes, o que que pode acontecer? Você pode perder, claro, a ação de educação, pode até ganhar, mas na hora de registrar você não vai conseguir. Aí o oficial de cartório vai falar para você, doutor Júlio, não é que eu não queira registrar, mas é que existe um risco para o cartório ou esse registro de uma anunidade. Faça uso campeão que é uma forma originária de adquirir propriedade. Ou seja, os cinco anos que você perdeu na educação já faz uso campeão, não é verdade? Já cura essa febre aí com a bisetacil logo, né? Gratidão, gratidão mesmo. Estou aqui para outros casos, viu Júlio? Conte comigo, tá? Fica com Deus e cuida você toda a família. Muita energia boa para você. Paz e saúde. Tchau. Tchau.